Fala aí pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu venho trazer mais uma dica aqui no Telegram ensinando como agendar uma mensagem. Isso mesmo, você pode deixar agendado o momento em que a mensagem será enviada para outra pessoa. Então fica comigo até o final desse vídeo para ver essa dica. E se você quer receber sempre as novidades do canal, as dicas, as atualizações, vem aqui na descrição e entra para participar no grupo do Tecnodroid e no Telegram. Clica na descrição e seja encaminhado automaticamente para você estar aqui junto com a gente. Então vamos aqui para a dica e muita gente começou a usar o Telegram nos últimos tempos. O motivo da migração do WhatsApp para o Telegram são as diversas falhas que o aplicativo WhatsApp tem dado com o pessoal aí, principalmente com a privacidade e também outras coisas que o pessoal não tem gostado. E tem vindo aqui para o Telegram. O Telegram tem muitas funções, na verdade são muito maiores do que o WhatsApp. Uma delas é você poder agendar uma mensagem. É algo que não tem lá no WhatsApp. Para você fazer isso é bem simples. Você vai digitar aqui um texto e vai segurar aqui na flechinha, segura e apertado, vai aparecer aqui, agendar mensagem. Aqui você vai escolher o dia, o horário aqui, a hora e o minuto e agendar. Então aqui você pode ver, mensagens agendadas. Foi enviado, só que só vai entrar na hora em que eu agendei aqui o horário. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje aqui do Telegram. Antes de terminar, vem aqui no canal, se inscreve, dá o like nesse vídeo e ativa as notificações para o YouTube recomendar a gente para outras pessoas também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!